O que aconteceu? Perdemos a hora e estamos atrasados, Tid! Eu te disse que o relógio estava errado! Desculpa o atraso, prof. Sabe o Queco foi? O que, Queco e Tid? O relógio estava errado e o Queco não acreditou, prof. Eu te disse! Desculpa, professora. Tudo bem. Acontece. Vão pra carteira de vocês. A professora mandou entrarem na carteira. É, mandou mesmo. Vamos, Queco! Tá! Aduide! Que que é isso, Queco e Tid? A senhora que mandou... Não! Essa é a carteira! Acho que ela falou da sua, Mongo! Ah! Entendi! Pronto! Podem vir! Tá! Mas o que é isso? A gente está obedecendo a senhora, prof. É! É! Parou tudo! Chega de confusão! Oba! Acabou a aula! Aduide! B! Pare! Aonde pensam que vão? A senhora falou que a aula acabou! Eu falei que acabou a confusão! É! Mas não há aula! Mas não é a mesma coisa? Claro que não, Mongo! Aula não é confusão! Vocês sabiam disso? Não! 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 Chega! Todo mundo já pra carteira! Agora! Tá! Todo mundo na carteira já? Sim! Hã? Não! E também!